Olá galera do canal Desenitizado, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo. Quem está falando com vocês é o Lucas e hoje estou com o The Sims 4 para consoles. Estou jogando aqui no nosso querido Playstation 4. Não sei porque eu falei nosso querido Playstation 4, mas é o seguinte. Essa série aqui do canal é a série que eu meio que, entre aspas, criei pessoal. E essa série consiste em realizar todas as aspirações, tá? Eu não comecei a jogar de verdade ainda, e tipo, isso desde novembro, já estamos em fevereiro. Então vamos ver se eu não tomo vergonha na cara e começo a jogar de verdade, porque sim, estamos realizando aqui os desejos do nosso querido sim. Porém, só soltei dois episódios, pessoal. Eu não posso nem dizer que foi um em cada mês, porque, tipo, novembro soltei um, eu acho que janeiro eu soltei outro. E agora eu só soltando outro e pretendo continuar soltando. Mas pra isso, eu conto com a ajuda de vocês nos comentários aí, galera. Porque é o seguinte, vocês comentando e mandando ideias para a série, aí fica bem mais legal. O nosso sim é o Jazz Lincoln, tá? E ele tem aspiração, deixa eu contar pra vocês aqui, que é a aspiração de inimigo público. É o seguinte, então. Aí no card estão os dois primeiros episódios, caso você não tenha visto. Tipo assim, dá pra você ver, né? São dois episódios só. E aí tem esse nosso terceiro aqui. Vamos tentar fazer o resto da aspiração dele aqui e já, sei lá, ver onde que a gente consegue chegar. Beleza, pessoal? Se você não for inscrito, inscreva-se, dê uma olhada aí nos últimos vídeos e bora começar. Gente, ele é malta, ele é treptomaníaco, ele não é uma pessoa muito sociável, vamos dizer. Então é o seguinte, voltando aqui e abaixando, o Jazz já tem um inimigo declarado e tem que atingir o nível 4 da carreira criminosa e entrar em 5 brigas. Nós já entramos em 3. A carreira criminosa dele está em que coisa que eu nem sei? Olha, eu acho que ele não foi promovido nenhuma vez, tá, gente? Ele vai trabalhar em 9 horas e vamos procurar alguém pra brigar? Sei lá, algo do tipo. É um pouquinho difícil... Vamos brigar com você mesmo, pessoal. É um pouquinho difícil controlar aqui, tá? Pera aí, a gente não tô conseguindo. Pelo amor de Deus, para o tempo. Para o tempo que eu tô perdido. Onde eu paro? Parei. Tô perdido nos controles, tô perdido em tudo. Moça, moço, nem sei o que que é. É uma moça, não é? Vem aqui, por favor. Vamos fazer uma apresentação rude de uma vez. Que eu preciso brigar com alguém, tá? Esse é o nosso sangue, isso. Pelo amor de Deus. Vem aqui brigar conosco. Que duas brigas... Você que tá passando aqui na minha frente, eu queria brigar. Que você é chata pra caceta. Vamos logo, Chess. Desce aí... Ih, já desceu aqui brigando. Cara, ele desceu de cueca na rua. Ele desceu de cueca na rua. Vamos reclamar sobre a nossa vida amorosa, porque tipo, a gente não tá muito bem da vida, não. Mais escolhas maldoso aqui. Mais escolhas. Cara, a pessoa desce, cumprimenta a outra. Barulho de ambulância, eu nunca tinha escutado isso. Vocês estão escutando o fundo? Gente, sério, eu nunca tinha escutado isso aqui. É, vamos zombar do traje dela. Que, por sinal, tá bem feio mesmo. Ah, tá coitada, tá estranho. Vai dizer assim, tudo bom com a cor da pele da pessoa? Olha isso. Mas tá, vamos voltar aqui. É, mais escolha. Eles estavam conversando normal, cara. Não, tem que brigar, senão que a mãe dela é uma lhama. Por favor, a gente tem que brigar. Mais escolha, maldoso. Vamos gritar com ela. Cara, eles estão conversando super felizes. E tipo, não, eu quero brigar com ela, pelo amor de Deus. Cara, a câmera daqui é muito ruim. É muito ruim mexer nessa câmera. Ai, meu Deus, tô perdido. Pera aí, eu quero conseguir enxergar eles lá. E tá difícil. Isso tá um pouquinho difícil, vou falar a verdade. Cara, eu não te chamei na conversa, meu. Eu não te chamei na conversa. Vamos lá, maldoso. E vamos zombar do traje dela de novo. Porque a primeira coisa que eu vi é eu perdi ali. Já apareceu aqui, jogar bebida. Acho legal isso. A gente não tem feito nada, pessoal. Não sei brigar com as pessoas. E brigar. Isso aí. E brigar é isso que eu estava precisando. Muito obrigado, tá? E a briga tá rolando, gente. Era isso que nós... Isso aí, Yaru. Passa aqui mesmo pra atrapalhar a gente. Era isso que nós queríamos, briga. Pelo menos era isso que eu queria. E o carinha ali está só olhando a briga. Olha só. Nem pra vir aqui separar. Gente, acho que ganhamos, hein? Brigaram de novo. Eles não estão satisfeitos de brigar uma vez. Brigaram de novo. E o carinha ali nem pra se separar. Tipo, ele homem. Batendo numa mulher. E o carinha ali olhando e achando bonito. Mas ok. A gente tá precisando brigar. Então vamos achar essa briga rolando aqui mesmo. Gente, tá bom, né? Ganhamos de novo, moça. Acho melhor você... Acho melhor você rever esses conceitos. Tá? Porque nós ganhamos de novo. Vamos olhar aqui. Como que tá o desejo dele. Pera aí, pera aí. Entramos em quatro brigas. Será que se eu fizer a quinta com ela já tá resolvido? Bom, eles já são inimigos, né? Cara, você tá olhando. Dá vontade de chamar você pra briga. Pra largar de ser ridículo. Agora eles terminaram a briga e estão conversando normal. É mole? Gente, acabei de brigar de novo aqui com ela. E já apareceu aqui. Entramos em cinco brigas. Ok. Agora a gente tem que atingir o nível quatro da guerra criminosa. A gente tá ainda no nível um. Desculpa, tá amiga? Olha, eu não queria ser tão maldoso com você assim. Mas tudo bem. Nós fomos, tá? Gente, o que vocês acham dele procurar uma namorada pra ele agora, né? Já que a gente só tá brigando com as pessoas. A gente precisa arranjar uma namorada pra ele. Tá, o que eu falei não tem nada a ver. A briga com a namorada. O que eu falei não tem muito a ver, gente. Mas tipo, a gente precisa namorar com alguém, né? Porque tipo, coitado dele. Vamos lavar essas coisas aqui. Tô tentando clicar pra lavar. Mas não vai. Ah, cara. Ah, na moral. Chega, vamos tomar banho. Gente, ele foi trabalhar, tá? Eu tô viajando e aqui ele foi trabalhar. E eu tô, sei lá, achando um monte de outra coisa. Ele foi trabalhar então. A gente não vai ser promovido, eu acho. Clica aqui nas... Opa, temos um bug aqui, né? Gente, vocês não viram o que aconteceu? Mas eu cliquei nas necessidades e tipo, travou a tela aqui pra mim, tá? Eu não tô conseguindo mexer em nada, meu. Meu Deus do céu. Mais bug. A tela travou. Deixa eu apertar o start aqui. E voltar. Ah, mas não vai. Não destrava. Vamos esperar ele voltar do trabalho e a gente ver isso. Voltou aqui o banho dele, isso é normal. Vamos ler o negócio da promoção dele então, que eu nem consegui ler, né, gente? Jesse é promovido para ladrãozinho barato. Agora ele vai ganhar 4 a mais por hora, chegando no total de 13. Ele também recebeu o seguinte bônus, total que é emblema de espionagem. E seu próximo turno de trabalho é quarta-feira, às 20 horas. Ok. Fomos promovidos, então, cumprimos ali, tipo, a primeira parte. Primeira parte. O primeiro quarto, vamos dizer, né? Atingir o nível 4 da carreira criminosa. Até onde eu sei nós estamos no nível 2, não é? A gente tem que fazer interações travessas. Bom, a gente... A câmera trava, às vezes, aqui, tá ok. A gente consegue fazer algumas interações travessas aqui no computador, até onde eu sei. Gente, falando um pouco aqui do Jess, o nome dele é Jess Lincoln, tá? Ele é kleptomaníaco, snob, ciumento, tá? Esse simsvis aqui, que eu acho muito engraçado essa palavra, tem a ver com a aspiração dele, tá? Desejo de dorado. É a aspiração. Que é... Sinsvis realizam interações maldosas mais fortes e mais bem-sucedidas. Então, ele sabe ser maldoso, tá? Ele tem 21 dias até envelhecer para adulto ainda, tá? Ele é um jovem adulto. Vamos dizer que ele tem o quê? 22 anos? Por aí. Eu imagino mais ou menos isso. Tá ok. O que eu ia fazer mesmo que eu esqueci? Ele tem que comer de novo, gente. Ele comeu antes de dormir, a grávida de tal Batelli, ó. Mentira, ela tava grávida. Já teve o filho e minha filha, que eu não tô sabendo. Todo mundo é nosso inimigo, tá? Como eu falei, a gente tá tentando procurar uma namorada para ele, né? Que não vai ser essa mulher, lógico, porque eu odeio ela. Ele tava com fome real mesmo. Relacionamentos aqui, vamos ver os relacionamentos. Bom, vários inimigos, né? Tem as pessoas aqui que não estão carregando. Porém, a mais perto de ser nossa amiga é essa feiosa aqui. Mentira, só o cabelo dela tá estranho. Ai, que susto. Conquistei um troféu aqui. Não sei se vai aparecer pra vocês. Troféu introvertido. Tá, vamos convidá-la então pro nosso loja atual. E é... Aí a gente transforma essa pessoa na nossa namorada. Talvez, não sei, quem sabe. Tá, vamos convidá-la para vir aqui então. Ela vai chegar logo, logo. Tá, eu sei que já vai chegar agora. Já chegou aqui, só não carregou. Pera aí, pera aí, que eu tô acostumando com a câmera ainda, gente. A gente vai trancar o seu cabelo, tá, meu amor? Porque o seu cabelo tá muito estranho. Vamos alegrar o dia dela. A gente não vai ser maldoso, tá? Conversa profunda. E, gente, quem tá em dúvida ainda nos cheats, para The Sims 4, nos consoles, eu tenho um vídeo ensinando, tá? Então, assiste esse vídeo lá depois, caso você esteja jogando e não saiba fazer os cheats ainda. A gente já trabalha daqui a uma hora, mas vamos conversar com a Infeliz aqui, por enquanto. Eu esqueci o nome dela, porque esses nomes que vieram com o vídeo na cidade são muito estranhos. É Akshara, não é? Eu acho que é um negócio assim. Eu não quero fazer cheats aqui nesse save, porque senão eu vou parar de ganhar troféu. Como vocês viram ou não viram, porque eu não sei se vai aparecer para vocês, eu ganhei um troféu ali. Vou passar uma cantada nela. Vamos ver se ela aceita ou se ela vai ficar brava com a gente. Espero que não. Ele foi dar uma pequena cagadinha ali, eu acho. Cadê? Vamos paquerar. Eu acho mais fácil paquerar. Ele foi fazer cocô real, gente, de verdade. Eu achei que não, mas ele foi fazer cocô mesmo. Vamos ver se ela vai aceitar ou se ela vai dar um fora na gente. E eu acho que ela aceitou, hein? Bom, ela aceitou. Está começando a rolar aqui. Só quero trocar o cabelo dela. Mas para trocar o cabelo dela, acho que só depois que eu estiver controlando ela mesmo, porque eu não quero fazer cheats aqui, então não tem como levá-la ao casco. Se tiver algum outro jeito, gente, comenta aí, tá? Bom, já está no ano de trabalhar? O amor é lindo, porém o trabalho é mais importante. A gente se vê, tá bom, querida? Beijo para você, porque eu já estou atrasada para o trabalho já. Vambora, vambora, vambora. Chega, chega, chega. Cancela essa bosta aí, meu filho. Peraí, peraí. Cancela aqui, por favor. Tá? Depois, paquera. Depois, paquera, tá? Chega. Vai trabalhar. O Jazz voltou para casa. Ele furtou um objeto. Ele furtou um objeto no trabalho dele, tá, gente? Porque eu vou ver o que era ainda, ó. Jazz furtou um objeto. Acho que aquele livro, enquanto estava no trabalho. É o perigo de você trabalhar com um ladrãozinho barato, né, gente? Eu acho engraçado, porque, tipo assim, eu nunca explorei muito essas carreiras do The Sims 4. Então, algumas coisas são novidades para mim. Tipo, eu sei que eles furtam, mas, sei lá, mesmo assim, estou achando engraçado, porque eu não lembrava disso. Brincando com a comida. Ele tem dois livros desses, então, quer dizer que ele furtou dois livros, gente? Os mesmos livros roubados de mafiosas poderosas. É. Ele está furtando o mesmo livro. Pelo menos a gente pode vender. E aí, atingir o nível 3, habilidade de travessura, tá? Porque eu quero completar... Eu quero que ele seja promovido, galera, o mais rápido possível. Então, tipo, vamos concluir essas coisas travessas, realizar os nossos desejos aqui. Eu quero focar nisso. E tá, tudo bem, ele pode casar. Brigar com a mulher dele, às vezes? Sim. Dar uns problemas entre eles? Tudo bem, ok. Mas, vamos manter o foco aqui nas nossas aspirações e na minha dicção também, que não está funcionando. A Kixara quer vir passar o tempo aqui. Tá bom, meu amor. Pode vir, tá? Pode vir. Eu queria descer pra comprar comida, mas... Tá tudo fechado, né? Já são 11 horas da manhã. Você quer descer em estreia? Porque eu não tô vendo ninguém aqui nessa porcaria. Ninguém. Aí vocês complicam a minha vida, né? Por favor? Vamos receber a Kixara, que já deve estar aqui na porta. Tá? Com baba mesmo, com bafo. Vamos recebê-la. Tudo bem. Já vamos receber aqui no romântico. Opa, é... Passando uma cantada nela, tá? Ou convidando pro encontro? Não sei. Qual que vocês acham melhor? Eu acho que convidar pra um encontro. Nossa, gente. Ele recebeu ela tão feliz. Vocês não viram. Ele fez... Mentira. Feliz foi bem irônico, tá? Ele recebeu ela com uma preguiça. Vamos para o encontro, por favor. O que aconteceu aqui, hein? Encontro desajeitado. Onde posso me esconder? Essa conversa foi muito desajeitada. Ela não vai querer aceitar o encontro. Já tá tudo errado. Vem cagar, vem. Vai cagar logo. Conversa dos dois deve estar muito boa, tá? Ó. Deve estar muito boa. A conversa deles. Cada uma, né, gente? Tá? Tinha que convidar ela pra entrar. Pra arrumar isso. Gente, por que que eles tão... Ai, meu Deus do céu. Deu problema aqui já, cara. Recuperação suave. Eu já fiz tudo errado. Como sempre. Vamos perguntar se ela é solteira. Primeiramente. É importante, né? Que às vezes a gente tá investindo em alguém que nem vale nada. E aí... A gente elogia a aparência dela, assim. Como quem não quer nada. Ela é solteira. E ela foi embora, tá? Ela foi embora e eu tô com preguiça de você, tá, moça? Eu vou comer. Porque eu também tô com preguiça de você. E é o seguinte, gente. Vamos encerrar esse episódio por aqui. Porque ele tá bem grande já, né? Eu preciso... Editar e deixar num tamanho... Bom pra vocês poderem assistir. Então, muito obrigado a todos que assistiram. Deixa seu like. Comenta aí com ideias e, sei lá, coisas pra fazer. E é isso, gente. Por enquanto, eu vou ficando por aqui. Volto com mais episódios o mais rápido possível. Eu juro, tá, galera? Eu tenho jurado e não tenho feito. Mas agora eu vou fazer isso mesmo. E é isso, gente. Muito obrigado a todos. Vou ficando por aqui. Até mais. E deixa o like. Se inscreva. Compartilha. E é isso, gente. Muito obrigado a todos. Fui! E é isso, gente. E é isso, gente. E é isso, gente. E é isso, gente. Espero que fareia isso.